Olá, galera! Tudo bem? Temos aqui com mais um vídeo de Desarrume-se Comigo. Vocês devem estar achando estranho, né? Porque todo mundo faz Get Ready With Me, né? Esse Arrume-se Comigo. Vou fazer o Desarrume-se Comigo porque é muito fácil fazer a maquiagem. Ficar linda, ficar maravilhosa. Mas dormir desse jeito não é legal. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço antes de dormir. Quais são algumas dicas pra tirar bem a maquiagem. Porque não adianta só passar o demaquilante e acabou. As impurezas da pele vão continuar lá. Então, tem que fazer uma limpeza profunda pra pele dormir descansada e bem. E você demorar mais pra envelhecer, né? Porque se a maquiagem for acumulando lá no fundinho da pele, eu acho que acaba antecipando o envelhecimento da pele, né? Então, vamos correr e vamos cuidar desde já. Então, eu vou começar. Primeiro, eu tô de base, pó, corretivo, delineador, rímel, batom. Vou tirar tudo. Estou com os meus lencinhos da Neutrodina. Eu vou remover. Eu vou remover o mais grosso de maquiagem. Então, eu vou passar em toda a pele. Com muito carinho. Com muito cuidado. Olha o jeito que fica. Detalhe, né? Que eu vou estar... Tá zero de maquiagem aqui pra vocês. Mas é pra uma boa casa. Uma. Gente, tô com uma música que não sai da minha cabeça. Eu acordei com ela na cabeça todo dia inteiro. Com ela na cabeça. Adivinha qual que é? Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Bom, vamos continuar porque eu sei fazer, né? Ai, ai. Ai, ai. Então, tirando bem grosso da maquiagem. Os olhos são os mais chatinhos, né? Porque tem alineador. Normalmente, rímel à prova d'água. E é um saco de tirar. Nossa, a situação ficou... Opa! Porque eu usei um só. Tô economizando porque tá acabando. Bom, como eu sei que ainda tem muita maquiagem nesse rosto, por mais que eu tenha tentado, 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 eu sei que ainda tem muita maquiagem aqui. Eu vou pegar um demaquilante líquido, esse aqui é o bifásico da Nivea, com um pouquinho de algodão. Vou pegar metade disso, muito algodão. E vou passar um pouquinho no rosto. Vocês vão ver como ainda vai sair maquiagem. Maquiagem, principalmente a do olho. Gente, olha isso. Tá vendo como só o lencinho não remove tudo? Falei? Falei? Agora, eu vou lavar meu rosto. Eu vou usar esse sabonete aqui, da Clean Clear. Você pode usar qualquer sabonete líquido que você tenha aí. Esse daqui meu é pra pele oleosa. Eu vou lá no banheiro lavar e já volto. Voltei com meu rosto lavado. E agora, realmente, limpo. Vou secar aqui. Ai, que gostoso. Muito bom lavar o rosto, né? Agora, gente, tô até mais clarinha. Acho tão limpa que tá a minha pele. Agora sim. Bom, continuando, a limpeza não acabou ainda. Agora, a gente vai tonificar a pele. Eu vou usar esse adstringente aqui, da Clinique. Que é o passo 3 da Clinique. Pra pele oleosa, que é o meu tipo de pele. Aí você usa... Nossa, que ascai. Aí você usa do seu tipo de pele mesmo. E aí você usa o meu tipo... E agora, para fechar, a gente vai hidratar a pele. Aí eu tenho duas sugestões, uma da Clinique e outra da Vichy. Esse aqui da Clinique é um dos passos também, é o Step 3. É o hidratante. Ele é próprio para pele oleosa também, tá? Então esse daqui eu passo, se eu estiver limpando a pele de dia, se eu estiver limpando a pele à noite, eu passo esse daqui, que é o Night Detox da Vichy. Como está à noite, estou me preparando para dormir, eu vou passar esse aqui. Então eu passo em toda a pele e vou dormir com a pele profundamente limpa e hidratada. Prontinho, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se sempre de tirar toda a maquiagem quando você for dormir, tentar executar todos esses passos de lavar, tonificar, hidratar. Por quê? Por mais que você só passe o lencinho, você viu que a maquiagem ainda está na pele, né? Ainda está... não está visível, né? Aparentemente você já tirou toda a maquiagem, mas ainda tem um pouquinho de maquiagem lá. Então não deixe de tirar que isso vai fazer muito bem para a sua pele. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei. Não deixe de avaliar para mim, que isso é muito importante para eu saber se eu estou indo bem ou indo mal. Não deixe de avaliar o vídeo. E se inscreva aqui no meu canal. É muito importante também para você poder acompanhar todos os vídeos. Sempre que tiver uma atualização no meu canal, você vai estar ligadinho. Você já vai saber de primeira que já tem vídeo novo no ar. Beleza? E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima! Tchau!